Agora vamos adicionar mais contas de Instagram para poder apenas com uma aplicação no seu smartphone poder gerir até 5 contas de forma totalmente independente na mesma aplicação. Então, para isso, vamos aceder ao seu perfil, clicamos no ícone do perfil, então depois está no seu perfil, clique na parte superior e vamos clicar na opção que diz adicionar conta. Obrigado.